Olá, amigos do canal João Maza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do Jornal do Maza, para tanto nós vamos fazer o Estado de São Paulo desta segunda-feira, 12 de abril de 2021, na edição 46.563, onde já na página A2, portanto, no editorial do Estado de São Paulo, que é a opinião do editorial ou de alguns autores, nós destacamos no espaço aberto as relações entre Estados Unidos, Rússia e China. Como nós estamos vendo nos últimos dias, os Estados Unidos resolveu, de fato, enfrentar aquilo que ele chama de duas ditaduras, a Rússia e a China, e a tensão está no ar, tanto em relação à China, ao enfrentamento da China, como ficou claro na reunião de Anchorage, recentemente, há cerca de um mês, no Alasca, onde estiveram presencialmente líderes que representam as relações internacionais, tanto dos Estados Unidos quanto da China, como o deslocamento de navios de guerras americano em direção ao Mar Negro para proteger a Ucrânia de uma eventual invasão russa ao leste do país. O texto foi escrito pelo Paulo Roberto da Silva Gomes Filho, nós temos aqui um olho no meio da sua opinião, olho este que diz o seguinte, momentos de crise e de acirramento de tensões exigem estadistas abéis. Uma série de notícias internacionais envolvendo os Estados Unidos, a Rússia e a China demonstram que as relações entre as principais potências militares do planeta vivem um momento de tensionamento bem acima da normalidade. A primeira notícia é a entrevista do presidente Joe Biden ao jornalista George Stephanopoulos na rede de televisão ABC, que aqui, é claro, nós cobrimos. Biden concordou com a assertiva de Stepanopoulos de que o presidente russo Vladimir Putin seria um assassino. Disse ainda que Putin pagará o preço por interferir nas eleições dos Estados Unidos, naquilo que nós chamamos de interferência feita por hackers, apoiado pelo presidente norte-americano anterior, Donald Trump, que teria vencido a eleição com a democrata Hillary Clinton em 2016, graças à ação desses hackers, que devido ao poder de destruição e mobilização são chamados de trolls. O que teria sido feito, segundo o relatório da inteligência norte-americana, recentemente divulgado em favor do ex-presidente Donald Trump. E ele só venceu a democrata Hillary Clinton em 2016, graças a este apoio. Agora ele tentou novamente, mas levou uma surra de 5 milhões de votos, mesmo com a ação dos trolls. A resposta russa foi imediata e o embaixador nos Estados Unidos foi chamado a Moscou para consultas. Como se sabe, no palé da diplomacia, esse é um gesto que demonstra profundo descontentamento. Até sinaliza perigosamente para um conflito. Quando você convida seus cidadãos que estão trabalhando num país que eventualmente lhe desagradou, pode ser que esse país seja alvo de bombardeios. A explicação da chancelaria russa foi a de que o embaixador seria consultado de modo a não permitir que a relação entre os dois países se deteriore de maneira irreparável. Em declaração imediatamente posterior, Putin desejou vida longa a Joe Biden, para depois dar a entender que o presidente dos Estados Unidos identificava em outras pessoas características de sua própria personalidade. Ou seja, Vladimir Putin devolveu que Joe Biden é também um assassino, claro, se referindo historicamente às ações norte-americanas fora do seu território, por exemplo, no Oriente Médio. Um chefe de Estado, chamar outro de assassino em tempo de paz é algo extremamente incomum. O presidente Joe Biden é um político experiente, que já foi vice-presidente da República e senador por décadas. É claro que sabia perfeitamente da repercussão que sua fala teria. Ou melhor, não só da repercussão, como ele sabia o que ele estava dizendo e falou de peito aberto. Ou seja, alguém só fala isso se houver provas concretas. Se fez isso, só se pode crer que tenha sido com o objetivo de provocar uma escalada nas tensões com os russos. Mas esse não foi o único evento recente a estressar a relação entre as duas potências. A empresa russa Gazprom lidera a construção do gasoduto Nord Stream 2, que duplicará a quantidade de gás natural que os russos vendem para a Alemanha. Trata-se de um projeto de 1.200 quilômetros, que já teve 94% de sua construção terminada e ligará os dois países pelo Mar Báltico. Lembrando que essa é uma das grandes fontes de renda da Rússia, a venda de recursos energéticos para o continente europeu. O projeto recebe forte oposição dos Estados Unidos, que consideram a obra, visa na verdade, a dividir a Europa e enfraquecer sua segurança energética, já que aumentaria, é claro, a dependência da Rússia. Como declarou o secretário de Estado, Antony Blayken, em 18 de março. Nós não podemos nos esquecer que também existe o interesse dos Estados Unidos de enfraquecer esse fornecimento de energia para a Europa, tanto que ele pretendia construir um gasoduto ligando o Golfo Pérsico até a Áustria, tradicional centro em que os gasodutos russos se encontram e daí são distribuídos para os demais países europeus. Isso porque o gasoduto contorna a Ucrânia, que dessa forma não recebe os royalties devidos pela passagem do gás por seu território. Na mesma declaração, os norte-americanos reiteram as sanções que já são aplicadas às empresas que trabalham na construção do gasoduto e afirmam que elas podem ser estendidas caso novas empresas venham a ser identificadas. Trata-se de uma questão delicada por envolver a aliada Alemanha que defende e depende da construção do novo gasoduto para aumentar o seu desenvolvimento econômico. Para completar, as recentes rusgas nas relações entre Estados Unidos e Rússia, o embaixador russo em Sarajevo escreveu um artigo dizendo que a Rússia terá de reagir caso a Bósnia e a Herzegovina ingressem na OTAN, aliança militar ocidental liderada pelos Estados Unidos. Além da Bósnia, a Ucrânia também deseja fazer parte da organização, o que só viria a recrudecer, a aumentar as tensões entre os russos e os norte-americanos. Os bósnios movimentam-se para se juntar à aliança. O país, além da Sérvia e de Kosovo, cuja soberania ainda está em aberto, são os únicos países dos Balcãs que não aderiram a OTAN. Montenegro juntou-se à aliança em 2017 e a Macedônia do Norte tornou-se membro no ano passado. Bem, pessoal, nós vamos precisar de uma segunda, de um segundo programa para que a gente encerre esta importante, este importante artigo, esta importante opinião acerca do que está acontecendo em nível internacional entre as três grandes potências bélicas do planeta. Um grande abraço, fiquem bem, tudo de bom, até a próxima. Tchau, pessoal!